Eu sou o pão Da vida Aquele que vem a mim Ao ter a fome Aquele que crê em mim Jamais terá sede Disse Jesus Às gerações Quando se come deste pão E se bebe deste vinho Fica na minha mão Em oração E esperando a minha volta Podes confiar Eu estou aqui Pra te resgatar És o filho meu Prova de amor Já vim pra você Quando numa cruz Eu me entreguei Podes confiar Eu estou aqui Pra te resgatar És o filho meu Prova de amor Já vim pra você Quando numa cruz Eu me entreguei Quando numa cruz Eu me entreguei Quando numa cruz Eu me entreguei Outra vez me vejo Só com meu Deus Não consigo mais fugir Fugir de mim Juntas águas desse mar Vou lutar Hoje quero me encontrar Buscar o meu lugar Buscar o meu lugar Vou navegar Hoje eu posso ensinar Navegar Vou ter a minha volta Navegar Não posso fugir Vou procurar Pois as nossas vidas Traz o mar Percebemos feliz Só amar Buscar o meu lugar Sem duvidas Sem medo de sonhar Ó Jesus, com fé eu te seguirei Só consigo Só consigo sou feliz Tu és em mim Teu espírito de amor Me adoro Me sustenta no seu sim Me lança neste mar Vou navegar Vou usar mais esse mar Navegar Eu quero te encontrar Navegar Não posso mais fugir Vou procurar Só vai nos profundas Tu és em mim Só amar Só amar Buscar o meu lugar Sem duvidas Sem medo de sonhar Vivo na certeza dessa missão Já não posso desistir Já não posso desistir Voltar atrás Mãe Maria Vem tomar Minhas mãos Me ajuda a ser fiel Só Cristo é luz e paz Vou navegar Vou navegar 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 Eu quero te encontrar Navegar Navegar Não posso mais fugir Vou procurar Navegar 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 Eu quero te encontrar Só amar Buscar o meu lugar Sem duvidas Sem medo de sonhar Sem medo de sonhar Sem medo de sonhar Sem medo de sonhar